Saudações amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Por cá Rodrigo Nogueira, sejam bem-vindos à família que promove o bem nas estradas. No quadro Descomplicando o trecho, compartilho com todos imagens aéreas do trevão de Ibó, isso mesmo, mas para isso eu quero agradecer o nosso amigo Corujinha Vlog, vou deixar o link na descrição desse conteúdo e também no comentário fixado no topo, para que vocês possam acessar as redes sociais desse nosso amigo que está diariamente nas estradas, transportando o progresso do nosso país. E é isso aí galera, vamos seguindo as informações com base ao pedido de Geral Rodrigão, fala um pouco sobre o trecho de Ibó e também os sentidos, porque muita gente acaba se perdendo. Temos como exemplo essa placa, olha a setinha informando para frente, então vamos sentido a Belém do São Francisco, vamos seguindo a BR-316, sentido leste, sentido esse que te direciona para Recife, capital pernambucana. Tem duas opções galera, você pode ir tanto pela BR-316 e acessar também a rodovia estadual PE-360, quem vai lá para a região de Cajueiro do Norte, e aí você segue direto, já sai na 232 e rumo a Recife. Ou então, você pode optar e sempre pela 316, seguindo direto para Petrolândia, já sai na BR-110, e aí vem Jatobá, e aí chega em Paulo Afonso, e você pode seguir a 423 para chegar na 232, sentido a Recife. Esse trecho é um pouco mais longe, mas não deixa de ser uma opção. Olha a seta galera, seta para a direita, isso aí é sentido sul, tá bom? Nós vamos falar agora um pouco da BR-116, suas particularidades. Olha que lindo galera, a BR-116, sentido sul, temos como cidade referência, aí você vai direto aí para Euclides da Cunha, Euclides da Cunha já vem tucano, Serrinha, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Cândido Salles, Divisa Alegre, a Divisa de Bahia e o Estado de Minas Gerais. Resumão, seguindo direto, você vai parar lá em Rio Grande do Sul galera, então esse trevo, ele está bem posicionado, então é bom você ficar atento com as informações, ainda que sejam legíveis, ainda que seja bem intuitivo, mas você tem que memorizar, porque quando chega na hora H, dá aquele branco, e é isso aí galera. Sugiro aos amigos, atenção dobrada, porque esse trecho tem muitos animais soltos, vacas, bois, cabras, bodes, então galera, vai devagarinho, prestando atenção, tá bom? Sem pressa, porque devagar também chega, e em outro conteúdo vou falar da segurança, ok? Muita coisa mudou no Trevão de Bó, e vou fazer um novo conteúdo para abordar esse tema segurança com todos vocês. E é isso aí galera, seta para a esquerda, sentido Salgueiro Prejo Santo, Tamanduá, e aí meu irmão, pegou a estrada, aquele calozão, já sabe, você está no Nordeste, você está no Sertão Nordestino, quando menos esperar, já está em Itaitinga, e aquele verdadeiro, seja bem-vindo, Fortaleza, capital do nosso glorioso Estado do Ceará. E é isso aí galera, agora é a BR-428, esse sentido retrocedendo, olha a setinha aí, ela é uma rodovia federal de ligação, beleza? Você segue direto aí, vai para Cabobró, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, e vai em frente, logo logo você chegará em Petrolina, isso mesmo, cidade também banhada pelo Rio São Francisco, onde contempla o cenário incrível da divisa dos estados Bahia e Pernambuco, naquela ponte maravilhosa, eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina, isso mesmo, uma extensão total de 193 quilômetros partindo desse ponto. E é isso aí galera, só para trazer mais algumas informações, desse ponto para Recife, via BR-316, e quem optar seguir pela 360, que é a PE, Rodovia Estadual, são 520 quilômetros, e se você seguir pela BR-316, via 423 e BR-110, são exatamente 635 quilômetros. Desse ponto para a capital baiana, são 554 quilômetros, e para a Fortaleza, capital cearense, são 628 quilômetros. Valeu, espero que tenham gostado, que Deus abençoe, saudações e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.